Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma obra muito interessante, delicada. É o Stabat Mater, do Giovanni Battista Pergolesi. É uma peça muito interessante que eu acho que você devia conhecer. E nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Antes de começarmos, só lembrando que nós somos um canal completamente gratuito e que se você quiser nos ajudar, você pode simplesmente dar um pulinho em ecai.com.br e escolher a maneira de doar, tá bom? Qualquer um real tá bom demais e a gente agradece do fundo do coração, eu e todos os funcionários do ECAI, agradecemos pela sua generosidade. Todos vocês que estão doando um real que seja para o nosso canal, porque eu quero que ele continue 100% gratuito, tá bom? Boa tarde para todo mundo que está aqui, que prazer enorme tê-los todos aqui. Então vamos lá. Stabat Mater, do Giovanni Battista Pergolesi. Vamos falar um pouquinho sobre o Pergolesi rapidamente, porque ele não é um compositor muito conhecido. Pergolesi nasceu em 1710 e morreu em 1736, italiano. Se ele nasceu em 1710 e morreu em 1736, você sabe que ele é um compositor de qual período? Barroco. Muito bem. O período barroco começa em 1600 com a invenção da ópera e termina em 1750 com a morte de Johann Sebastian Bach. Então, Pergolesi é um compositor do período barroco, do final, mais para o final do período barroco. Repara, nasceu em 1710 e morreu em 1736. Aos 26 aninhos, meu Deus do céu, menos de metade da minha idade, meu Deus, aos 26 anos eu não tinha feito nada. Acho que aos 26 anos eu falei assim, meu Deus, eu não sou nada. Era assim que eu pensava, era verdade. Ele morreu de tuberculose, como muita gente morria na época. Sua fama se acentuou imensamente após a sua morte, como aconteceu com Mozart também. Mozart, não é que ele era desconhecido, Pergolesi também não era desconhecido, mas depois da morte de Pergolesi, depois da morte de Mozart, Mozart morreu aos 36, 10 anos mais velho, também 35, 36. O Mozart também ficou muito mais famoso após a morte. Eu sempre faço essa pergunta. O que você preferia, ser mais famoso em vida ou em morte? Ah, eu em vida, com toda certeza. Mas está aí. Mas no caso do Pergolesi, ele ficou tão famoso que começou a aparecer um monte de obras do Pergolesi que, na verdade, ele não tinha escrito. Então, um monte de coisa que foi atribuída a Pergolesi sem ser dele, na verdade. A peça mais famosa deste interessante compositor italiano é a Serva Padrona, a La Serva Padrona, que é um intermezzo. O que é intermezzo? Intermezzo é o seguinte, é uma coisa bem doida, hein? Durante as óperas longas, as óperas sérias, criou-se uma moda, no começo do século XVIII, de colocar intervalos musicais, que eram chamados de intermezzo, plural de italiano é umzinho. Então, intermezzo. Então, o intermezzo era para ser cantado, para ser tocado durante o intervalo de uma ópera séria. Parece uma coisa completamente maluca, mas para eles fazia sentido na época. E La Serva Padrona, que é a serva, que é patroa, a empregada, a patroa, algo assim, foi a mais famosa dele. É uma peça bem interessante, um dia eu falarei sobre ela, especialmente porque ele é o intermezzo mais conhecido, mais importante, e é a obra mais importante do Pergolesi. E essa obra, inclusive, La Serva Padrona, é central em uma guerra que aconteceu em Paris no século XVIII, chamada A Guerra dos Buffons, em que os amantes de ópera italiana brigavam com os amantes de ópera francesa. Então, assim, nunca se vendeu tanto ingresso em Paris nessa época como o pessoal que brigava. O pessoal, eu sou pela França, eu sou pela Itália. Curiosamente, isso aconteceu em Paris, mas tinha os amantes de ópera italiana, era um estilo de escrever ópera. E o Pergolesi, claro, defendia, então, o lado italiano da ópera. Interessante isso, né? Chamava A Guerra dos Buffons. La Quelle des Buffons. Des Buffons. Buffon. Interessante. Então tá aí, final do Barroco. Agora, sobre a obra em si, o Stabat Mater. O que é isso, Stabat Mater? Stabat Mater é um texto, em latim, evidentemente, e é uma sequência para ser recitada ou cantada durante a comunhão. Ok? Uma sequência. Isso era comum nas missas na época. Tem realmente, se você prestar atenção, por exemplo, o Requiem, tem lá, sequência. Aparece isso. Aí tem vários movimentos. Isso aqui é a mesma coisa. E era cantado ou recitado como canto gregoriano. Então são vários, é uma letra, um poema que foi criado. Ele não está na Bíblia. Isso surpreende algumas pessoas, especialmente os católicos. É assim, existem várias, a Ave Maria, por exemplo, metade dela tá na Bíblia, metade não tá. Qual é a metade que tá na Bíblia? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quem disse isso? O anjo Gabriel, quando chegou pra ela, falou assim, Oi, Maria, tu tá grávida. Foi isso que o anjo falou. Isso está na Bíblia. A segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora nós, nós, amém. Não está na Bíblia. Alguém escreveu essa oração depois. Mesma coisa o Stabat Mater. O Stabat Mater é uma sequência que foi escrita no século XIII. Provavelmente, a gente não tem certeza, provavelmente pelo Papa Inocencio III, terceiro. Inocencio III. É uma oração de súplica à Nossa Senhora das Dores. Então, que tem a Nossa Senhora das Dores, que é quando Jesus morreu, e tem a Nossa Senhora Imaculada, que é quando Jesus nasceu. Olha que coisa interessante. Tem várias Nossas Senhoras, né? A gente sabe. E daqui a pouco eu falo sobre o texto, porque essa aula de hoje é exatamente destrinchando o texto pra você entender essa obra. Uma coisa interessante sobre, uma curiosidade sobre essa peça, que é uma coisa que quem tá nesse canal gosta dessas curiosidades, né? E isso, na verdade, acaba aproximando o ouvinte da peça em si. Ela é a última peça que o Pergolesi escreveu. Conta a lenda que ele terminou de escrever isso aqui e, pumba, morreu aos 26 anos. E é interessante, porque o finalzinho, a última parte da oração diz Quando meu corpo morrer, faz com que minha alma alcance a glória do paraíso. Aí, pimba, caiu duro. Interessante isso. Então, assim, se é verdade ou não é verdade, eu não sei. É uma lenda interessante. Eu passo para você pelo mesmo preço que eu comprei. Ok? Por que que essa peça é interessante? Ela é relativamente fácil de fazer, não é muito difícil. A orquestração é muito reduzida. Você precisa de dois violinos, uma viola, um violoncelo ou um contrabaixo e um alaúde ou um cravo. Pode fazer com piano, o que você quiser. Hoje, né? Pode fazer na época. Não podia porque o piano não existia. Mas, basicamente, é isso. Um grupo bem pequenininho. Um soprano e um contra-alto, né? As vozes femininas. Que, recentemente, se voltou a fazer com contra-tenor, né? Contra-tenor! Fazendo o papel do contra-alto. Na época, poderia ser com contra-tenor, poderia ser com mulher, como fosse. Mas ela é perfeita para pequenas igrejas ou pequenos espaços. Lá no ECAI, se alguém tiver a vontade de fazer o Stabat Mater, pode fazer. Que eu vou adorar até lá. Porque o nosso auditório cabe em 60 pessoas. E é perfeito para uma igrejinha pequenininha. Entende? É muito bom. Muito bom mesmo. E é linda. A música é muito bonita. É curta. Uma peça de 30 minutos, mais ou menos, de duração. Outra curiosidade sobre essa música. Embora Pergolesi seja incensado por um dos lados na Guerra dos Bufões, o lado italiano, italiano, essa obra sofreu críticas por ser muito leve em alguns movimentos. Alguns dos críticos diziam, ah, essa aqui é a serva padrona com a letra do Stabat Mater. A serva padrona, que eu expliquei, que é um intermezzo, é uma micro-ópera bufa. O que é ópera bufa? É ópera engraçada. Bufo, em italiano, é engraçado. Então, o Pergolesi era especialista em coisas bufas, em ópera bufe. E aqui, os críticos do Pergolesi diziam, puxa vida, ele pegou uma ópera bufa e botou a letra do Stabat Mater, não funciona. Não é que não funciona. Eu discordo plenamente dessa história. Asterisco, discordo quase plenamente. Alguns dos movimentos, e a gente vai falar sobre isso, o texto realmente não parece que casa muito. Ele está falando sobre as chagas de Cristo, e aí o texto parece uma dança leve. É meio complexo isso. Por que eu falo sobre isso? Porque uma das características do barroco é a imagem musical. Em inglês é word painting. Pintar com palavras. Pintar a música. Pintar as palavras com música. Então, o sujeito diz assim, Grave, grave, agudo. Entendeu? É, rapto, 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 lento. O barroco gosta de fazer isso. E o Sebastian Bach é especialista nisso. Ele vai falar sobre uma passagem dolorosa, você sente dor no coração. Ele vai falar sobre as montanhas, ele faz uma melodia que parece uma montanha. Como é que você faz isso? Uma coisa que sobe e desce. No Messias de Handel, tem a área do tenor, que eu já cantei muito, que fala... Every valley shall be exalted. Todo vale deve ser exaltado. E aí o exalted, ele faz como... Exaltar, é uma festa. Exalt... E vai subindo. Aí ele fala o vale... Straight. Quando ele fala assim... Every valley should be... E as montanhas devem ser aplanadas. Every mountain made straight. Alguma coisa assim. Every mountain made plain. Ele vai... Every mountain should plain. Então ele faz le... Assim... Aplanado. Isso é do barroco. Então, usa... Quem não gostar dessa obra, que eu acho que é um bando invejoso, que essa obra é linda, tem a ver com isso. Ok? Então é isso. Vivaldi é outro grande compositor barroco que sabe fazer isso. Ele faz um passarinho. Ele faz o cuco. Cu, 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 cu. Então ele pinta com a música. Ele pinta as palavras com a música. Ok? Imagens musicais. A instrumentação, então... Primeiro, o soprano e o contrato. Solistas. Não tem couro. O que facilita muito a execução. E... Violino 1, violino 2, viola e contínuo. O que é contínuo? Contínuo. A gente tem um vídeo aqui sobre isso. Contínuo não é um instrumento. Contínuo é uma formação que é geralmente um violoncelo e um cravo. Ou um violoncelo e um órgão. Ok? É o instrumento de corda friccionada e um teclado. Ok? Isso é o contínuo. Então, violino... Dois violinos, uma viola e um contínuo. Essa é a instrumentação. Só isso. Ok? Aí você vai ver... Ah, mas eu assisti um com orquestra. É. Eles multiplicam. Eles pegam a parte do violino e... Ok, vamos botar oito violinos aqui porque a igreja é grande. É por causa disso. Ok? Então tá aí. Então vamos lá. São 12 ou 13 movimentos de acordo com o que você pesquisar. E o que eu queria que você fizesse é que você ouvisse essa peça, que ela é muito bonita e fácil de ouvir. Realmente ela não dá trabalho ouvir. Que você ouvisse prestando atenção na tradução. Dá pra você imprimir. Vai lá. Stabat Mater imprime a tradução e segue. Porque tá tudo ali. É a oração inteirinha. Então ele só divide em vários movimentos diferentes. Tem vários outros compositores que fizeram Stabat Mater. O Rossini fez um espetacular. Verde fez Stabat Mater. Mozart fez Stabat Mater. Todo mundo fez Haydn. Todo mundo fez Stabat Mater. Então por que? Era uma oração muito conhecida. E nós humanos nos compadecemos na dor. É claro que a gente se compadece. Então você pensa. Por que Stabat Mater? Maria. Stabat Mater que é a Maria. Estava Maria. Estava em pé a mãe dolorosa chorando junto à cruz. da qual pendia seu filho. Esse é o primeiro movimento. Quer dizer. Não tem como você não sentir a dor. Uma mãe tá ali. Seu filho tá crucificado. Ela tá ali. Ao pé da cruz. O primeiro movimento é esse. Em pé a mãe dolorosa chorando junto à cruz da qual pendia seu filho. Só isso a letra. É um dueto pra soprano e contra-alto. Muitas suspensões. O que é suspensão na música? Stabat Mater. Ele sustenta. Ele segura a melodia pra resolver depois. Você vai sentir isso. E tem... É muito bonito isso. E tem o dueto que vai alternando essas suspensões. Você ouve... Ah! Você sente. Aqui é perfeito essa imagem musical. A dor de Maria está aqui. Nesse primeiro. Muito ligado. Muito lento. É belíssimo. Segundo movimento. Cuja... Então, em pé a mãe dolorosa chorando junto à cruz é o primeiro. Cuja alma gemente, alma que geme, entristecida e dolorida pela espada que a atravessava. Quer dizer, a alma de Jesus estava entristecida e ela sofria. Aí tem um... É bem dramático. É como se a espada estivesse sendo cravada. Jesus não teve espada, né? Mas é uma imagem, né? O terceiro movimento. Ó, quão triste e tão aflita ela estava, a mãe bendita do unigênito. É o texto, né? Do Stabatmater que eu vou seguindo. Que é um dueto. Ele é homofônico. O que significa isso? É bem interessante. Porque algumas das peças são polifônicas. Então, são duas... Duas... Duas vozes cantando e elas são desencontradas. Aqui é homofônico. O terceiro movimento. Ó, quão triste e quão aflita ela estava, a mãe bendita do unigênito. As vozes estão cantando juntas. Presta atenção nisso. Ok? Quarto movimento. Como suspirava e gemia a mãe piedosa ao ver seu divino filho sofrer. E aqui, esse é um dos problemas. Aqui, esse quarto movimento. Olha o texto de novo. Como suspirava e gemia a mãe piedosa ao ver seu divino filho sofrer. Como suspirava e gemia. Só que é uma boa dança isso aqui. Realmente não... Aqui eu concordo com os críticos. No sentido... Não está muito doloroso isso e gemido. Mas, por outro lado, como artista, o Pergolesi pode pensar assim. Puxa vida, eu vou fazer todos os movimentos pesados. O público não vai gostar. Vai dormir. Embora não fosse uma grande preocupação. Porque isso daqui era pra ser tocado na missa. Não era pra ser tocado num teatro. Então, né? Mais vale essa reflexão. Quinto movimento. Olha que texto interessante. Quem não choraria se visse a mãe de Cristo em tamanho suplício? Né? Aí é soprano e contrato. É muito triste mesmo. Só tem uma mudança aqui. Porque ele fala sobre os tormentos e flagelos que Cristo está sofrendo. E quando ele fala tormentis et flagelis. Você ouve, é como se as cordas estivessem flagelando Cristo. É interessante. Você ouve como se fossem chicotes. Jaca, 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 jaca. Muito interessante. Então, o movimento é todo o quinto movimento. Quem não choraria se visse a mãe de Cristo em tamanho suplício? O flagelo. Enquanto ele está falando quem não choraria, é bem lento. Quando fala no flagelo, você ouve esses... Jaca, 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 jaca. E aí você fala assim, puxa maestro, você ia ser tão bom se você fizesse o vídeo com a música tocando. Deixa eu botar um asterisco aqui. Você sabe que alguns vídeos, lá no começo, três anos atrás, quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui, por causa da pandemia, fizemos mais de 800 vídeos já. Alguns dos primeiros vídeos eu usei trechinhos de 10, 15 segundos para ilustrar. Pois você acredita que, recentemente, a Sony Music, que eu nunca conheci, veio reivindicar os direitos autorais dos vídeos todos? Interessante. Você vê como é que é. E me ameaçaram de tirar o canal do ar. É assim, é nesse nível a coisa. Não adianta dizer que foram 10 segundos, que é uma aula que eu não ganho dinheiro. Papapi, papapá, nada adianta. Então, por isso, é tão importante eu não usar música. Porque esses vídeos podem ser simplesmente banidos. O canal banido, desligado. Olha que loucura, né? É assim que funciona. Direito Autoral é algo complicadíssimo. Aí você vai falar assim, mas Ineco, o sujeito morrer em 1736. É, mas as gravações são modernas. Onde tem gravação tem direito autoral, entendeu? É assim que funciona. E é isso, gente, não tem jeito, não adianta eu espernear nem você, mas é assim que funciona, por isso que eu não toco música nos meus vídeos, ok? Tá bom, aí próximo movimento, o sexto, ela diz, viu o seu doce filho morrendo abandonado quando entregou o seu espírito. A chave aqui desse movimento, o sexto, é viu o seu doce filho, na verdade o texto é, viu o seu doce nascido, é algo assim, doce nascido. E aí ele faz uma música doce, como é uma música doce? Você vai ter que ouvir lá o sexto movimento, é doce mesmo, é muito bonito isso. Ei, a mãe, fonte de amor, sétimo movimento, faz-me sentir tanto as dores para que eu possa chorar contigo. Isso é extremamente católico, né? O católico, ele quer sentir as dores, é o mea culpa, mea culpa, o cara se chicoteia, ele se flagela para sentir as dores em expurgação, né? Que coisa, expiação, né? E aqui, mais uma vez, faz-me sentir a dor, mas é uma música que também é uma espécie de uma dança, não parece espelhar esse texto, sentir as dores, né? O oitavo movimento é muito interessante, faz com que arda o meu coração de amor por Cristo Deus para se comparecer. Esse negócio de coração pegando fogo, é o coração amanheceu pegando, meu Deus, eu vou para o inferno. Mas ó, então ele quer que arda o coração, e aí, como que você faria chamas, arder o coração em chamas, né? Então tá lá, você vai ouvir as chamas no violino, ou não vai? Depois você comenta aqui, para ver se você ouviu no oitavo movimento as chamas. Nono movimento, esse aqui é o texto um pouquinho mais longo. Santa Mãe, faze que as chagas do crucificado sejam fortemente impressas em meu coração. As feridas do teu filho, que por mim padeceu as penas, divide comigo. Faz-me contigo chorar e sofrer com o crucificado enquanto eu viver. Quero estar contigo junto à cruz, e de boa vontade quero me associar ao teu pranto. É interessante isso aqui, porque essa é que é a tal súplica à Nossa Senhora das Dores. Então assim, é uma conversa que o católico tem com Nossa Senhora, que o crente não tem. Entende? É interessante isso. Mais uma vez, nessas questões de fé, eu não me meto. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Mas existe uma comunicação do católico com Nossa Senhora, o católico pede a intercessão de Nossa Senhora, que é o que está acontecendo aqui. Eu quero estar contigo, Maria, junto à cruz, e de boa vontade quero me associar ao teu pranto. Ele se sente parte daquele sofrimento. Ele quer a ajuda de Maria, ele quer fazer parte do sofrimento de Jesus, do coração de Maria. É interessante isso. É uma visão diferente. Quando a gente fala sobre o requiem de Prams, por exemplo, que é luterano, é outra visão completamente diferente. Completamente diferente. Aí vai assistir minha palestra sobre o requiem de Prams. Então quase terminando aqui. O décimo movimento. Faz que eu traga a morte de Cristo, que eu participe de sua paixão, e que venere suas chagas. Faz-me ferido pelas chagas, pela cruz embriagado de amor pelo Filho. Esse é o mais dramático dos movimentos, que ele fala da paixão de Cristo. Ele fala especificamente, ele usa o termo passione. Então faz que eu traga a morte de Cristo, que eu participe da sua paixão, e que venere suas chagas. Faz-me ferido pelas chagas. Então você vai ouvir uma longa introdução pontuada. Papá! Papá! Que é esse drama que você vai ouvir em alguns movimentos dramáticos de Mozart, por exemplo, Cui, Tólis, papá, papá, na missa em Dó Menor. Você vai ouvir muito em Bar, papá, papá, essa coisa pontuada, ok? A gente chama de pontuada. Décimo primeiro movimento. Inflamado e abrasado, o meu coração em chamas e em brasa, que eu seja defendido por ti, ó Virgem, no dia do juízo. Faz-me ser guardado pela cruz, fortalecido pela morte de Cristo e confortado pela graça. E esse aqui é um dos movimentos em que eu acho que ele foi mais infeliz na pintura musical. Que ele fala, faz-me inflamado e abrasado, faz-me com que eu seja defendido por ti no dia do juízo. O dia do juízo é aquela coisa assim, o juízo final, Deus vai separar o joio do trigo. Se você é trigo, você vai lá para cima, se você é joio, dançou, coitado. Mas aí é meio dancinha também. Agora, o último movimento, que é exatamente aquele que eu falei no começo da aula, que contam as lendas, que ele escreveu esse movimento e pumba, caiu duro, morreu, o pergolese, aos 26 anos, o movimento diz o seguinte, quando meu corpo morrer, faz que minha alma alcance a glória do paraíso. E aqui sim, é uma lenta introdução dramática, com suspensões de novo, que não resolve, angústias do primeiro movimento, é a mesma coisa. E lentamente elas vão se resolvendo como se fosse a glória do paraíso. Ele sai de um sofrimento, ele diz, quando meu corpo morrer, faz minha alma alcançar a glória do paraíso. Então, é como se ele estivesse morrendo e subindo para a glória. Interessante. E aí ele tem o amém, que não tem nada a ver com o resto. Eu acho engraçado isso. O amém é assim seja, a tradução de amém é assim seja. E aí você vai ver, amém, 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 essa coisa assim, bem interessante. Bem interessante mesmo. O Jorge Gonzaga está falando, como a vida é tão curta, pergolese nos legou uma obra de muita qualidade. Correto, Jorge. Isso é que é importante da gente saber sobre o pergolese. Então, se você... O Stabatmater é uma das obras mais famosas dele e você depois vai ouvir a Serva Padrona, que eu vou fazer um vídeo aqui brevemente. É muito interessante o contraste dessas duas peças. Eu discordo com os detratores de pergolese que diziam que as duas obras eram parecidas. Não são parecidas nada, uma pinóia. E você ouve, é bem interessante, porque você ouve o final do barroco. Ela é bem barroca, mas no caso da Serva Padrona já tem alguma coisa de clássico. começando a acontecer ali. Então, bem interessante. Isso aqui é pré-Mozart, ok? Pergolese morreu em 1936, Mozart nasceu em 1756. Interessante isso, né? Muito bem, meninos e meninas. Foi um prazer imenso ter estado aqui com vocês. Agora eu espero que vocês vão ouvir o Stabatmater do Pergolese e me dizer se eu acertei, se eu errei, se deu tudo errado. Essa é uma daquelas peças que é um pouco menos conhecida e que eu acho que é uma das belezas desse canal. Abrir, descortinar novidades pra vocês, tá bom? É sempre uma maravilha estar aqui com vocês, na companhia de vocês, seja ao vivo, no Facebook, seja, mais tarde, no YouTube. Muito obrigado, gente. Boa noite e até breve.